Aleluia, a paz do Senhor amada igreja, que alegria poder estar contigo nesta noite, cultuando e adorando o Rei da Glória. Diga comigo em alto e bom som, o poder da vida e da morte está na minha boca. Terei palavras de vida e não de morte, falarei de vitória, não de derrota, falarei de avançar, de conquistar, não de retroceder. Falarei de coisas doces, não de coisas amargas, falarei de alegria, não de tristeza, falarei de saúde, não de enfermidade. Falarei de riqueza, não de pobreza, falarei de sonhos, de projetos, de visão, mas não falarei da vida alheia, porque a minha boca é um manancial de benção. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, você pode glorificar Ele, adorar o Rei da Glória. Jesus Cristo, nós te louvamos, Jesus Cristo, nós te adoramos, Tu és bendito eternamente. Ó Santo de Israel, a Ti todo louvor, a Ti toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Santo dos santos, Tu és bendito eternamente, Jesus Cristo Nazareno, honra e glória ao Teu Santo Nome, honra e glória ao Teu Santo Nome. Te bendizemos Senhor, Te rendemos graça, ó Santo dos santos, aleluia, aleluia, glória a Deus. Tome assento querido. Na quarta-feira, eu citei, que um moço, já de idade, por assim dizer, né, chegou na igreja e perguntou para mim se Deus era bom. E se Deus era bom, por que que Ele estava morando na rua? E eu respondi a Ele que, enquanto os outros escolheram trabalhar e construir a sua casa, Ele escolheu beber, escolheu a prostituição, escolheu a preguiça e ficou nessa situação. E ele, com a maior cara de pau, disse, oxe, o Senhor é inteligente, hein? Deus, Pai, ama você. Grave isso no teu coração. Deus, Pai, ama você. E aí as pessoas dizem assim, mas se Deus me ama, por que que eu estou nessa situação? Se Deus é bom, por que que eu estou vivendo desta maneira? Porque quem ama, dá liberdade. Você não é prisioneiro de Deus. Você não é escravo de Deus. Deus, Ele te dá liberdade, para fazer as escolhas que você quiser. Só que você tem que lembrar, que tudo o que você plantar, você vai colher. Por isso, não deixe Satanás te enganar, de que a tua luta e o teu problema, e as dificuldades que você enfrenta, e Deus não está olhando. Deus está olhando. Só que tenha certeza disso. O que você está vivendo hoje, é fruto das suas escolhas. Fala para você, estou vivendo. Fruto das minhas escolhas. Não importa a situação que você está, é fruto das tuas escolhas. Mas o que o Pai está dizendo para você, é que Ele te ama. Deus ama você. Bem que nós gostaríamos que Deus entrasse com providência, interferisse na nossa vida, na nossa história. Mas a verdade, é que Ele te dá liberdade, para você fazer o que você quiser. E nessa liberdade, você escolheu vir à casa do Senhor. Olha que coisa lenta. E Deus, Pai, está dizendo para você, eu amo você. E a pergunta que as pessoas fazem é, qual é a prova de que Deus me ama? Qual é a prova de que Deus se importa comigo? Qual é a prova que Deus está olhando para mim? Romanos, capítulo 5, verso 8. Abra comigo a sua Bíblia. Romanos 5 e 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é a prova de que Deus te ama? Qual é a prova? Você ainda estava vivendo no pecado. E o Pai já havia providenciado um sacrifício para apagar as tuas transgressões. Para nós sermos mais claros, antes de que o mundo fosse formado, antes que o homem viesse à existência, Deus já sabia que o homem ia pecar. E Ele decide como resolver o problema do homem. Antes mesmo do homem pedir ajuda. Antes mesmo do homem pedir perdão. O homem nem existe. E o Cristo diz, envia-me a mim. O Cristo diz, eu vou. O Cordeiro tomou a decisão de dizer, eu vou pagar pelos seus pecados. Eu vou pagar pelas suas transgressões. Antes mesmo da humanidade pecar. Deus já tinha decidido perdoar. E alguém ainda tem coragem. De se questionar. Se Deus me ama, por que que estou nessa situação? Ei filho, você está nessa situação, porque você quer andar do teu jeito. Você está passando por essas lutas e por essas provas. Porque você quer viver. Porque você quer viver de acordo com os teus princípios. De acordo com as tuas vontades. Mas quando você entender que aquele que te ama, fala contigo. E dá diretrizes para a tua história. Você vai parar de sofrer. Vai parar de dar cabeçada. E vai começar a andar firme. Ah, mas eu não consigo entender a voz de Deus. Eu não sei o que Deus quer para mim. Eu não sei o que Deus fala. Pois é. Por isso ele deixou escrito. Basta você ler. Se você parar. Para meditar na palavra do Senhor. E firmar os teus passos. Nos mandamentos do Senhor. Eu garanto para você. Você vai ir a pastos verdejantes. E vai ir a águas tranquilas. Ah, meu irmão. Para para ouvir a voz do teu Pai. Para para ouvir o que o Pai tem para você. E diga. Eu vou colocar em prática os seus mandamentos. Eu vou colocar em prática a sua palavra. Eu vou viver o que Deus quer que eu viva. Hamasherebanaragasurya. O que que Jesus fez por mim e por você? Você que tem uma doença no seu corpo. Você que tem uma enfermidade no seu corpo. Se Deus me ama. Por que que eu estou doente? Deixa eu te dizer uma coisa. O Cristo enfermou. Adoeceu. Para que você fosse curado. Antes mesmo de Satanás se levantar. Para causar o dano no teu corpo. Deus Pai já providenciou a cura. A cura já foi providenciada para você. Em Cristo Jesus. E pelas suas pisaduras. Fomos sarados. Já está no passado. Da parte do Pai ele já disse. Está curado. Ative a tua fé, meu amado irmão. Porque o Pai já providenciou a tua cura. Basta você se apropriar dela. Basta você tomar posse da sua cura. Não bastasse isso. A Bíblia diz. Que ele se fez pobre. Para que nós enriquecêssemos. Ele estava na forma de Deus. Mas não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou. Sabe qual é a expressão correta? Empobreceu. Ele era o Deus Todo-Poderoso. Mas se tornou um homem. De carne e osso. Se tornou um vaso de barro. Igual a mim. Igual a você. O Todo-Poderoso. Agora estava na forma de homem. Pobre. Não me refiro simplesmente. A pobreza que nós entendemos. Mas ele era o Todo-Poderoso. E se esvaziou. Se despiu da sua majestade. Se despiu da sua glória. Para quê? Para compartilhar comigo. E com você. Se fez pobre. Para que você enriquecesse. Ah meu amado irmão. Entenda uma coisa. O Pai te ama. E deseja que você tenha abundância. A vontade do Pai. Não é que você passe por dificuldade. A vontade do Pai. Não é que você tenha escassez. A vontade do Pai. É que você tenha em abundância. Diga comigo. Mas quem crê. No amor do Pai. Obedece. Quando você ouve a voz do teu Pai. E obedece. Ele sempre vai te conduzir. A pastos verdejantes. A palavra do Senhor diz. Que plantou Isaac naquele ano. Em terra estranha. Plantou. E o Senhor o abençoou. E deu cem por um. Eu acho lindo. Cem por um. Quando você tem o amor do Pai. A teu favor. E você está em obediência a sua palavra. Você está firmado. Nas suas promessas. Sim. Você tem que trabalhar. Sim. Você tem que lutar. Sim. Você tem que avançar. Só que. Você trabalha um dia. Equivale a cem. Você lança uma semente. Equivale a cem. Tudo o que você faz. Equivale a cem. Porque o Pai. Te abençoa. Que é a pessoa. 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 Toma posse da palavra do Senhor. Jesus Cristo veio para te dar vida. E vida com abundância. Não é vida com escassez. É vida com abundância. Muitas vezes. Nós ficamos presos no pecado. Porque não temos coragem. De nos voltar para o Pai. Por causa das nossas transgressões. Por causa das nossas falhas. E as vezes nós não conseguimos crer. Que Deus vai nos aceitar. Apesar das nossas transgressões. Mas você. Já prestou atenção. Num usuário de droga. Como o camarada. Perde as estribeiras. Ao ponto. De vender o bujão de gás da mãe. Ao ponto de vender a panela de pressão da mãe. Ao ponto de vender todos os elétrons da sua casa. Que o bujão é a última coisa. Mas ele vende também. E aí você vai conversar com essa mãe. E por mais indignada que ela esteja. Com lágrimas nos olhos. Ela vai dizer. Mas é meu filho. Você entendeu? O amor de uma mãe. Vai dizer. Mas é meu filho. Abra comigo a sua Bíblia. Isaías 49. Verso 15. Isaías 49. Verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Porventura. Pode. Uma mulher esquecer-se. Tanto de seu filho que cria. Que não se compadeça dele. Do filho do seu ventre. Mas. Ainda que essa se esqueça dele. Contudo. Eu não me esquecerei de ti. Você está ouvindo o que eu estou falando, meu irmão? O que a palavra do Senhor está falando para você? O Senhor está dizendo. Ainda que a tua mãe. Se esqueça de você. Eu todavia não me esqueço. O que ele está dizendo é. Filho. Você fracassou. Você fez tudo errado. Eu sei que você está com vergonha. Mas volta. Volta. Porque eu não me esqueço de ti. Vem para mim. Se tem alguém que pode mudar a tua história. É o teu pai. Se tem alguém que pode mudar a tua mentalidade. É o teu pai. Se tem alguém que pode abrir porta para você. É o teu pai. Se tem alguém que pode te curar. É o teu pai. Tcharabasakantoromanagashuria. Ah, meu amado irmão. Minha amada irmã. O pai te ama. Não há palavras para expressar. O tamanho do amor que ele tem por nós. E a única coisa que ele está esperando. É que você passe a crer que ele te ama. Creia no amor do Senhor. Creia no seu amor. Tcharabasakantoromanaramanaragashuria. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho São Lucas. Capítulo 7. Verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus. Que comessem com ele. E entrando em casa do fariseu. Assentou-se a mesa. E eis que uma mulher na cidade. Que era uma pecadora. Sabendo que ele estava a mesa. Em casa do fariseu. Levou um vaso de alabastro. Com um guento. E estando por detrás. Aos seus pés. Chorando. Começou a regar os seus pés. Com lágrimas. E os enxugava com os cabelos. Da sua cabeça. E beijava os seus pés. E ungia com um guento. Quando isto viu o fariseu. Que o tinha convidado. Falava consigo dizendo. Se este fosse profeta. Bem saberia. Quem e qual é a mulher que lhe toca. Pois é uma pecadora. Respondendo Jesus disse-lhe. Simão. Uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse. Dize a mestre. Um certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos dinheiros. E outro cinquenta. E não tendo eles com o que pagar. Perdoou-lhe a ambos. Dize pois. Qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse. Tenho para mim. Que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse. Julgaste bem. Voltando-se para a mulher. Disse a Simão. Vê tu esta mulher. Entrei em tua casa. E não me deste água para os meus pés. Mas esta. Regou meus pés com lágrimas. E os enxugou. Com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo. Não me beijaste. Mas esta. Desde que entrou. Não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Mas esta ungiu meus pés com um guento. Por isso. Te digo. Que os seus muitos pecados. Lhe são perdoados. Porque muito amou. Mas aquele. A quem pouco é perdoado. Pouco ama. E disse-lhe a ela. Os teus pecados. São perdoados. E o que estava a mês. Começaram a dizer entre si. Quem é este. Que até perdoa pecados. E disse a mulher. E disse a mulher. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amashere managashuri. Deus Pai te ama. Deus ama todo ser humano. Por igual. Mas ele está procurando. Alguém que o ame mais. Você ouviu? Jesus. Dá um exemplo bem simples. Aquele que foi perdoado um pouquinho. Ama pouco. Aquele que foi perdoado muito. Ama muito. Eu não sei qual é a tua situação. Eu espero que eu ame muito ao Senhor. Mas eu não vim do mundão. Eu nasci na casa do Senhor. Eu cresci na casa do Senhor. E eu tive que aprender a amar ao Senhor. Por Ele não permitir. Que eu fosse para o mundo. Mas as vezes. Quando nós vemos alguém. Que vem a casa do Senhor. E faz um escarcel. E chora. E clama. E bela. É porque há nele uma gratidão. Há nele um reconhecimento de quem é. Há nessa pessoa um reconhecimento. Que se não fosse o Pai. A vida dele. Você está entendendo? Mas as vezes. Assim como eu. Meio fariseu. Nós não amamos ao Senhor. Como deveríamos amar. Porque afinal de contas. Nem tem tanta coisa errada na minha vida. Você está me ouvindo? Mas o Cristo. Está procurando alguém que o ame. Essa mulher. Não pediu perdão dos seus pecados. Pelo menos o texto não diz. Nem confessou seus pecados. O mestre revelou tudo. A única coisa que ela fez. Amou ao Senhor. Se prostrou. Chorou. Provavelmente ficou sem jeito. De que. Os pés do Senhor estavam molhados. Com as suas lágrimas. Enxugou com o próprio cabelo. Ungiu com óleo. Não parava de beijar os seus pés. E o que que ela recebe? Filha. Os teus muitos pecados. Estão perdoados. Vai em paz. A tua fé. Te salvou. Tcheman. Tchoromanagashuria. Hoje. O Pai está dizendo. Eu amo você. Eu amo e quero o teu bem. Você pode se voltar para mim. Porque eu te amo. Mais do que a tua mãe pode te amar. E eu quero te abençoar. Eu quero te prosperar. Quero te curar. Mas ele procura aqueles que o amam. Não esqueça disso. E quando você passa a amar ao Senhor. Você obedece os seus mandamentos. E quando você obedece os seus mandamentos. Você vai colher. A tua obediência. Você vai colher. Aquilo que o Pai diz para você fazer. Vai colher. Você está aí meu irmão. Você ama o Senhor. Faça-se a pergunta. Você entraria na casa. De uma pessoa. Aonde você não foi convidado. É isso. Você entraria numa casa. Aonde as pessoas têm o hábito. De julgar você. Você cedaria o papel. De ir na frente de todo mundo. Dobrar os seus joelhos. E começar a chorar. Aos pés do Mestre. Você pegaria. Todas as tuas economias. E derramaria. Aos pés do Senhor. Beijaria. Aos pés do Senhor. Em público. Hoje. O Pai está dizendo. Eu te amo. Mas você me ama. Você me ama. Como aquele que recebeu. O perdão de 50. Ou você me ama. Como aquele que recebeu. O perdão de 500. Ah meu amado irmão. Que você possa. Nessa noite. Receber o amor do Pai. E se voltar para ele. E dizer Senhor. Eu também vou te amar. Eu também vou reconhecer. Não importa o que as pessoas vão dizer. Eu vou te amar. Tchereman. Tchorobanaragashuri. Alarabanaragas. Abra comigo a sua Bíblia. Romanos capítulo 8. Verso 31. Que diremos pois a estas coisas. Se Deus é por nós. Quem será contra nós. Diga comigo assim. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Quem será. Quem será. Contra nós. Contra nós. Se Deus é por você. Quem é que pode alguma coisa contra a tua história. Se Deus é a teu favor. Quem é que pode derrubar você. Quem é que pode passar a trampa em você. Se Deus é por ti. Meu amado irmão. Quem é o demônio. Qual é o espírito. Que pode barrar você. Entenda isso. Deus Pai te ama. E agora a sua palavra pergunta. Quem poderá contra nós. Se é Deus que está conosco. Tchamasheremanagashuri. Deus é contigo meu irmão. Será que você pode aplaudir ao Senhor. O verso 32 declara. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Antes o entregou. Por todos nós. Como? Não nos dará também com ele. Todas as coisas. Você está lendo isso na Bíblia? Vamos ler de novo. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Antes o entregou por todos nós. Como? Nos não dará também com ele. Todas as coisas. O que é que você precisa? O pai ele prova seu amor para com você. Ele dá o seu filho. Antes mesmo de você pedir perdão. Ele libera perdão para você. E aí não basta ele diz. Se ele não poupou o seu filho. Não vai te dar também as demais coisas. O que que você está precisando? Será que o pai tem poder para liberar sobre a tua vida? Será que o pai tem condições de liberar sobre a tua história? haveria haveria algo difícil para o teu Deus? Ative a tua fé e creia. Hoje o Senhor pode abrir as portas para você. Hoje o Senhor pode mudar o teu cativeiro. Se você crer nele. Amasharamanagashuria. Teman choros. Veja o verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia. Quando o diabo aponta o dedo para você. Dizendo que você não presta. Quando o teu inimigo aponta o dedo para você. Dizendo que você não vale nada. Tchereman choromanaragashuria. Lembra daquela mãe que diz. É meu filho. Quando o diabo se levanta para aprontar o dedo para você. O teu pai diz. É meu filho. Vaza. Ei amado. O teu pai está dizendo. Sou eu que te justifico. Quem vai apontar o dedo para você? Quem vai querer falar alguma coisa para você? Sou eu que te justifico. Sou eu que digo. Eu perdoei os seus pecados. Eu o lavei no meu sangue. Ele é meu. Tchereman choromanaragashuria. Tchanare komandagashuria. Coloca no teu coração. O pai me ama. Tchereman choromanaragashuria. O verso 34 declara. Quem é que condena? Quem é que vai te condenar? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes. Quem ressuscitou dentre os mortos. O qual está à direita de Deus. E é o que intercede por nós. Eu acho que você não entendeu. Oh Jeová. Olha bem. Lembra que ele era na forma de Deus. E ele se fez pobre. Para que você enriquecesse. Já devia ter se alegrado. Não é verdade? Ou você não está crendo? Se alegre meu irmão. Se alegre meu irmão. Se apropria daquilo que o Senhor tem para você. Nessa situação de vaso de barco. Enfermou. O seu corpo foi moído. Pelas minhas e pelas tuas transgressões. Ele foi moído. Para que eu e você recebêssemos a cura. Olha que coisa linda. Para que você fosse curado. Para que você recebesse a cura. Ele foi morto. A morte era para mim. Era para você. Mas ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar. Para que eu e você recebêssemos vida. Alegra aí meu irmão. Você parece que recebeu perdão de cinquenta. Será que foram pouquinhos pecados que ele apagou aí? Ou foram muitos? Então passa a adorar como quem realmente ama o Senhor. E sabe o que é mais maravilhoso? Que ele teve que descer. As profundezas do abismo. E lá na profundeza do abismo. Depois de ter pago tudo. O Pai o amou. Igual ele ama a mim e a você. Mas o Cristo amou o Pai. Como o Pai o ama. Você está entendendo? Porque na forma de Deus. Não teve usurpação ser igual a Deus. Mas se esvaziou. Tomando a forma de servo. E na forma de servo. Foi obediente. Obediente até a morte. Morte de cruz. Morte de vergonha. E quando desce ao abismo. O Pai o ressuscita. E lhe dá o nome. Que é sobre todo o nome. Nos céus. Na terra. E debaixo dela. E o que acontece? Se acentra a destra de Deus Pai. E sabe o que Ele está fazendo agora? O Pai ajuda lá a Filadélfia. O Pai ajuda lá os irmãos. O Pai ajuda lá eles. E intercede por nós. Você está entendendo o que aconteceu aqui meu irmão? Ele resolveu todos os seus problemas. Não bastasse isso. Se acenta a destra do Pai. E o seu coração está onde? O seu coração está em mim. E em você. O tempo inteiro. Intercedendo e dizendo. Papai tem misericórdia. Ajuda. Eu sei que o Senhor ama. Mas ajuda eles. Tchalabandaragashuriá. Ah meu amado irmão. Ative a tua fé e se alegre. Tchalabandaragashuriá. Dentro dessa palavra. Eu pergunto para você. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação. Quando vier a tribulação meu irmão. Sabe para onde você corre? Corre para aquele que te ama. Quando a angústia vier. Corre para aquele que te ama. Teu Pai. Quando a perseguição vier. Corre para aquele que te ama. Teu Pai. Quando a fome vier. Corre para aquele que te ama. E sabe multiplicar o pão. Tchalabandaragashuriá. Tchalabandaragashuriá. Quando a nudez vier. Corre para aquele que te ama. E te cobre com o seu próprio sangue. Corre para ele. Quando o perigo vier. Quando a espada vier. É esconda-se em Jesus Cristo. Que está em Deus Pai. Aleluia. Corre para aquele que te ama. 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 Meu amado irmão. Fique de pé por favor. O amor do Pai veio ao teu encontro nessa noite. Corre para aquele que te ama. e às vezes nós ficamos constrangidos com o tanto que Deus nos ama, e isso deve sim nos constranger, mas a fazer o que é certo, não a fazer o que é errado, Paulo ele diz, eu fui constrangido a pregar o Evangelho, por causa do amor que o Pai tem por mim, que o amor do Pai possa te constranger, de tudo isso que nós meditamos nessa noite, sobre o amor que o Pai tem conosco, o amor que o Pai tem por nós, o que que pode impedir o seu perdão? O que que pode impedir o seu amor para comigo? Diga assim, uma coisa, só uma, é quando você não ama seu irmão, você ouviu? Quando você não perdoa seu irmão, você vai ter problema com o Pai, você está entendendo? Porque do mesmo jeitinho que Ele te ama, Ele ama teu irmão, do mesmo jeitinho que Ele me ama, Ele ama você, então se você quiser a bênção do Pai, você tem que perdoar o seu irmão, você tem que perdoar a sua irmã, quando você libera o amor do Pai, o amor do Pai é pleno na tua vida, quando você não guarda rancor no teu coração, o amor do Pai é pleno na tua vida, amado irmão, entenda uma coisa, isso é família, eu vou morar no céu, com pessoas que me amam, está entendendo? É isso, porquê que o céu é tão maravilhoso? Porque o Pai está lá, e Ele é amor, e se o amor não habita em teu coração, como que você vai dizer que conhece o Pai? E se o amor habita no teu coração, você perdoa. Essa semana uma moça pulou no meu pescoço, e eu fiquei com as mãos para baixo e pensando, o que eu faço agora? Eu não sou muito forte, mas uma moça acho que eu dou conta. Só que a minha guerra não era com ela, né? Você está entendendo? A tua guerra não é com o teu irmão, a tua guerra não é com o teu vizinho, não é com o teu parente, a tua guerra é contra potestades, principados, legiões, hostes da maldade, a tua guerra não é com a tua família, a tua guerra não é com o teu vizinho, a tua guerra não é contra o patrão, a tua guerra é contra as hostes da maldade, contra os espíritos das trevas, não deixa Satanás te iludibriar, não deixa Satanás te enganar. Tem pessoas que às vezes elas não estão possessas, mas estão influenciadas por Satanás, e causam dano na família, causam dano no relacionamento, mas você destrói tudo isso, liberando o perdão do teu coração, e dizendo Satanás, você não vai me enganar, você sai em nome de Jesus, Satanás, você não vai me iludibriar, você sai em nome de Jesus. Eu quero convidar o ministério da Santa Ceia, a estar em apóstolos, e você vai pôr a sua mão sobre o teu coração, e enquanto o ministério adora o Senhor, você vai começar a liberar perdão, e se você não tem nada contra ninguém, comece a adorar, como essa mulher do vaso de alabastro, comece a se derramar da presença do Mestre, porque se você o amar, ah meu irmão, se você o amar nessa noite, você vai ouvir a voz dele, ei, teus pecados são perdoados, vai em paz, tua fé te salvou, aleluia, o Cristo te ama, o Pai te ama, o Espírito te ama, se derrame na presença dele, Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça, pela minha... o Espírito... o Espírito te ama, Obrigado.